Uma quarta-feira você vai fazer um chá. Quatro pedaços de canela em pau e quatro rodelas bacanas de gengibre. Ferve, mais ferve, hein? Torce um pano de chão, pode ser velho, e passe no chão todinho. De fora para dentro. Onde não tiver carpete, passa em toda a casa. E deixa, você vai ver o dinheiro que vai entrar lá.